Às vezes de atacante, Natan também, o pós-de-bola, parece que na verdade são três atacantes. É, acho que do meio de jogo pra frente a gente tem que fazer mais de uma função ali. Eu como já joguei de atacante, minha posição de origem era atacante, depois que eu fui recuando pra meio campo, acho que não tem problema. Onde o professor Zé Teodoro optar ali, ou no meio campo ou na frente, a gente vai tentar fazer o melhor pra ajudar o Santa Cruz. Você sentiu mais poder ofensivo nesse treinamento, apesar de ter sido outro? Com certeza, a gente fica um pouco mais solto, fica mais perto do gol, né? Isso facilita, aumenta a probabilidade de fazer gols. Mas, com certeza, todo mundo tem a responsabilidade ali de marcar, de ajudar companheiros na marcação ali. Mas, como eu disse, acho que todos os jogadores têm que fazer uma ou mais posições, né? Funções dentro do campo e, pra mim, onde ele colocar, estando entre os 11 ali, tá ótimo. O treinamento que a gente viu já tomando na linha 3-0, nos lançamentos. Encontrar o companheiro no local onde ele vai estar no ponto futuro. Esse é o fundamental do ponto fundamental pra ganhar seu domingo? Sem dúvida, acho que hoje a marcação tá sendo bastante forte nos jogos. A equipe, principalmente, que vem jogar aqui contra o Santa Cruz, eles fazem essa marcação muito forte. E uma válvula de escape são os contra-ataques, né? Como foi no clássico, a gente conseguiu fazer dois gols em dois contra-ataques ali de lançamento. E o professor vem dando essa ênfase bacana aí nessa jogada, porque vem dando certo. Taticamente, como é que vai ficar teu professor ali? Com a bola, senhor? Não, o importante é, quando a gente perder a bola, sempre recompor ali perto do volante, na marcação. Mas o professor deixou a gente, tanto eu quanto o Natan, que tá aproximando mais perto do Denis ali. Deixou a gente bem à vontade pra movimentar bastante, pra procurar as jogadas. Mas sempre lembrando na hora de marcar, recompor ali junto com os meios. Ô Luciano, na quarta-feira, contra o Central, a equipe não conseguiu se desvencilhar da retranca do time de Caruaru. Enfim, 0x0. Depois teve esse jogo com o Náutico. A equipe, por pouco, não venceu, não fosse a arbitragem, enfim. Chegou a hora da afirmação da equipe do Santa Cruz acabar com essa oscilação aqui dentro, diante do Porto? Com certeza. Tá na hora de a gente já pegar um padrão bacana de jogo, conseguir fazer bons jogos, conquistar vitórias convincentes, né? Mas isso vai oscilar bastante ainda. A gente tá no começo de temporada, né? Jogadores aí pra estrear, jogadores pra pegar ritmo de jogo. Mas com certeza, na hora que a gente pegar um padrão bacana, a gente vai conseguir fazer boas exibições. E qual vai ser a tônica desse trio de ataque? Denis Marques, você e Natan? Não, é pra frente, né? Sempre tentando buscar o gol. É claro que a gente tem muito pra trabalhar juntos ainda. É a primeira vez que a gente joga junto. Mas com certeza, se a gente conseguir pegar um entrosamento ideal, se Deus quiser, vai sair bastante gols. Beleza!